Gente, seguinte, seguinte, voltamos de volta, só que eu não salvei depois de alguns diálogos aí, acho que eu voltei na noite anterior da gente lá no armazim com a Yuna. Então, eu vou fazer o seguinte, temos que achar o absorvente dela. Ai, ai. Então, eu vou fazer o seguinte, já que voltamos aqui, vou lá na biblioteca então, onde era o lugar que eu imaginei que não teria nada a ver, né? O jeito aqui não seguir a lógica, não faz muito sentido se jogar, tipo, mano, vai estar em lugar aleatório mesmo. E tem que estar aqui, né? Se não, pô, não é possível. Ou será que eu... Porta-retrato, eu não peguei lá na loja, não passei no lugar. Saquinho de chá. Cortador de unha. Escova. Ou será que, tipo, talvez não tenha no dia e tenha no outro, mas ninguém mais tem um bagulho. Caneca. Cara. Não tem não, gente. Revista Zeroth, muito bom. Relógio de urso. Cara, será, mano? É bem capaz de eu não ter... Vixe. Ué, gente. Onde que tá esse capeta de absorvente então? Será que dá pra entrar, sei lá, o quê aqui? Ué, mano. Mas aí, ô, tô... Bom, pelo menos ganhei a ciência branca, né? Não pretendo não, Martini. Cara, será que tá na loja com... Cara, eu não. Eu vou achar esse bendito absorvente, cara. Na moral. Vixe, pior que vai rolar mó ceninha agora, né? Não tem como eu sair, não? É a ceninha lá que a gente tinha visto. É, eu vou voltar. Vamos achar essa desgraça. Bom, gente. Vamos ver onde que eu acho essa desgraça, velho. Voltei aqui. Não é possível. Tem que achar, velho. Tem que achar isso aí, velho. Não vai passar dessa noite. Ó, vou checar um por um aqui, galera. Até no bagulho aqui, tem lança-chamas, velho. Cara... Ah, acho que eu não vi na caixa registradora, né? Era na caixa registradora, gente. Cara, foi o único lugar que eu não tinha visto a bolinha ali. Por que que tá numa caixa registradora, velho? Ok, achamos, gente. Nossa, perdi tempo nos outros lá, né? Não era dessa marca? Acho que tanto faz, né? Um momento desse, mas... Sei lá, né? Ah, tá. Vou indo. Acho que é isso, né? Se para... Por que que ela não vai pro banheiro, pô? Opa, valeu, Anders. Obrigada, Gilmar. Gilmar é top, né? Não é qualquer um. Será que era pra eu ter ficado mais nas bolinhas lá, velho? O que seria aqui? Ó, completou a balada, pegou mais essência, né? Mas... Não faz pra ficar imune à doença do monstro. Cara, eu fiquei na dúvida, porque... Pro Felipe falar que viu no Twitter essa missão, quer dizer que... Acho que se ficasse ali nas essências ali por mais tempo, vai que ia rolar alguma cena constrangedora? Vocês já estão... Ah, tá. Isso aqui é o que a gente viu, né? No final do... Da última parte lá. Então, vou cortar aqui. Bom, galera que é... Que é... Que é que veja aqui... Se eu ficar lá... Tipo, não sair, né? Tipo, a tela, não sei, alguma coisa assim. O que que acontece, né, cara? Opa, quase que eu fui na biblioteca, velho. Tá, eu vou direto na... Pô, não dá pra ver, né? Tá ali do outro lado, né, velho? Tá. Pode ir, Primes. Não, não dá nada, não. Não dá nada, não. Pô, Sérgio, eu vi isso aí, cara. Mas aí eu vi que era o Ted, né? É o Ted. Sei lá. Acho que ele deve ter confundido com o Zaza, tá ligado? Aí, eu falei... Tá. Vamos pular essa parte aqui, né? Mas não mudou nada, não, gente. Bom. Agora sim. Acho que passamos a noite já lá. E acho que foi aqui, né? Que a gente parou. Cara, vou dar até um save, velho. Quando eu for fechar o jogo... Me lembra de salvar, gente. Cara, eu coloquei no carregar ali. Tem que pular daqui. Pronto. Acho que só posso salvar seis vezes, né? Porque tem dois aqui, mas tá seis de seis, tá ligado? Bom. É, isso aqui passa o dia. É que nem o Persona. Por isso que é o Persona de Osasco, velho. Tem que falar com ela aqui. Passar tempo juntos. Eita, rapaz. Uma coisa que eu vi... Do jogo... Seis, né... Dia seis de... Ah, dia seis de junho. É, acho que pode ser. Não, mas pera aí... É, pode ser. É, acho que é assim. Agora que eu vi o mês ali. Uma coisa que eu vi... Que parece que você liberar a parte final do jogo. Precisa ter rank seis. Com um personagem, pelo menos. No jogo. Então tem que dar uma certa upada aí no... Como que chamava no Persona, velho? No link social? Sei lá, não lembro não. Lembra Persona? Cheira o taco, é feito com custo de Guaraná Jesus. Ah, mas o joguinho, ó... Ó, por ser um jogo indie, ele é bem feitinho até, cara. Tem umas animações tortas, principalmente no combate, mas... É bem ok, né? É social link. Acho que é social link. Passar tempo juntos, vamos ver. Que tal agora? Tem tempo pra você... Bonito é seu sorriso. Ó, é o quê? Por que pro quarto, velho? Oxi. Você e Yona falam sobre assuntos gerais por 30 minutos. Tem um barzinho ali do lado, pô? Tá ligado? Hum, então beleza. Eu compro coisas baratas. Acho que ela não gosta de pobre, né? Pô, ela é idol, né? Ai, ó. Sábia, sábia. Ainda somos desconhecidos. Conversamos sobre pasta de dente. E a gente vai conseguir. Cara, só a resposta ruim. Acho que deu bom. Nossa, mas que cara medonha, velho. Puta merda. É, vai ficar esse apelido mesmo, né? Eu queria saber, na legenda, acho que não era. Eu queria matar a cenoura, pelo jeito, né? Era pra você tentar. Se eu fosse tentar, eu não teria... Eu não teria feito, velho. Que droga, mano. Tirar o tentáculo. Como assim tirar o tentáculo? Tirar o tentáculo pra fora? Ou tirar, tipo... Eu acho que... Eita, porra. Ah, foda-se. Ai, pior que é um tentáculo mesmo, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Vou passar mal com esse jogo, mano. Cara, agora deu pra ver as ventosas e tudo, velho. É um tentáculozão mesmo, velho. Por que que tá uma cenoura, velho, na porcaria da legenda? Ai, é foda, né? Tirou o tentáculo pra fora, velho. Ela gostou. Nem foda. Cara, na moral, velho. Vou deletar os vodios e esse jogo aqui pra não ter... Não ter... Não ter... Como me incriminar no futuro, velho. Tá ligado? Ter provas. De coisa esquisita que andamos jogando aqui, velho. Meu Deus, cara. Apaga esse clipe aí, Rob. Meu Deus, cara. É por isso que você não vê ninguém jogando isso aqui, velho. Ó, mas a ideia, né? Disso aqui, de conversar com ele, é pra saber mais da história da Jisô. Jisô, Jisô, Jisô. Só isso, gente. Não tem nenhum outro intuito. E pegar o Rank 6, né? Pra liberar a parte final do jogo lá. Sei lá como que é essa parte final. Não, né? O New Single foi um grande desafio. Todos... Pera aí, gente. Bom, voltamos de volta e tudo que as pessoas fizeram foi trazer o passado à tona. É, então, a amiga dela foi cancelada, né, velho? E aí, gente. a gente brigar as vezes desde a época da escola, ah eles falaram de escola né, então acho que sim, desde a época da escola Nossa, ela ficou bem empolgada, tá bom né, passa horas seguintes contando as aventuras de Gilmar e Chani, somente as histórias que não causam vergonha, ixi, como conseguiu horas disso? Olha lá, tem que passar tempo com a galera pra aumentar o poder também né, vocês viram? Fakura level 2 Mas fora que a gente não vai lutar lá né, agora ninguém pode ouvir as minhas músicas, cante pra mim, eita Talvez mais tarde O que eu quero dizer é, que é que, sinto falta dos meus fãs Que bonitinha né, eu não sentiria falta no pó, brincando gente, sei lá né, imagina ser fã do limbo velho Bom, aí anoiteceu né, não deu pra gente sair, foda é isso né Basculhar Como você faz pra se lavar? Eu espero pela chuva O chuveiro é Mas como não tem aqui né, não sei né Pode mentir, esse trem não tem chovendo Na verdade tem Não tem toalha, acho que Fiquei atrás de toalha Porra, tinha visto toalha velho Cara, onde que a gente viu toalha gente? Dá um segundo antes, pera aí Cara, onde que a gente viu toalha velho? Lembra aí chat, bora, bora ser útil agora Ó, dois mandaram no armazém Se dois mandaram, três mandaram no armazém Olha, tem grandes chances hein, de ser verdade O que? Será que a galera não... Vocês não vão trollar? Não é possível Não é possível Ó caralho Bora Armazém então né Ó o Ruanzo Será que a gente encontra o alhas aqui Não Valeu Ruanzo Ruanzo tá Consciência pesada Depois que ele fez Ó a roupazinha Ah, então tem que decorar O que tem nesses lugares Aí a toalha Tava aqui mesmo Banho quente aqui Vamos lá Não precisa de toalha Como não precisa? Caramba, como assim? Deve ter alguma coisa né Banho quente aqui Vamos nós Não, mas pera Nós juntos? Não Porra, não sei o que eu escolhi aqui E aí cara Esse aqui é o Persona de Osasco O que eu escolho gente? Não sei Um dos dois Acho que vai dar alguma coisa esquisita Eu tô preocupado Ah não Agora que eu li Você não precisa de toalha Eu entendi Não precisamos de toalha Não li direito Putz cara Como assim não precisa de toalha Nossa Eu tô até com medo Vai de barco pra testar Ai ai O que ele quer dizer com isso? O pior é que eu não sei Tá ligado? Vou testar Se eu não quiser pegar um resfriado Preciso Você viu como meu cabelo é comprido? Ah que bosta Ai ai Aqui Acho que aqui Nesse bagulho de pegar Suprimento Acho que tanto faz A resposta né Vai ganhar os pontos do mesmo jeito? É Também Vamos dar pontinhos também Você tá ficando Ficaram sabendo Que o edifício Brinks Ah tá de Brinks Que desabou Ó Não acredito Os flip�anos lá De lá eram tão divertidos Você viu pessoalmente Afinal o edifício Se chama Brinks Aqui localizaram esse nome Justamente por causa disso Caralho, velho Acho que foi localização Brinks mesmo Ou é de Brinks? Talvez, sei lá Foi lá que deu meu primeiro beijo Safadinho Vou sentir falta de ir lá Conheço muitos outros lugares legais A gente pode ir junto Quando o mundo voltar ao normal A gente só precisa da pedra E as coisas vão voltar ao normal, né? O que vocês acham que tem dentro da pedra? Foi difícil o Brinks Nada de bom, provavelmente Bem, mesmo assim A gente precisa disso A gente vai conseguir Ok, né? Bora dormir, velho Que é o que a gente mais faz nesse jogo Muito bom Bom, melhor a gente ir lá Pra dar um rolê, né? No local que a gente precisa, né? Falta dois dias Ah, se bem que eu acho que eu não posso sair, né? Acho que, tipo, o local vai ser liberado ainda, né? Milena, canta a música pra gente Eu adoraria Mas precisa de um violão Eu posso conseguir um Posso? Eu cuido disso Pior que Falar Ah, essa roupa íntima Talvez precisa Então Vai precisar sim, ó Tem a lista aqui, né? Tem que decorar mesmo Cortador de unha Eu lembro que eu vi É lá Roupa íntima Aí tem outras paradas ali, velho Dois urs... Não, uma xícara de ursinho Sei lá Paint Lens Cortador de unha Deixa eu ver se dá pra eu ir lá Então, não dá não É Um dia pra gente ficar aqui de boa Ele falou Bêbado, ajuda bêbado, Ted Ele mandou o zoom de presente Dia Dia Tô Meu aniversário Que dia Hoje, Daquinhos? Parabéns, Zé Feliz aniversário Estou com vontade de lutar contra monstros Monstros agora? Claro Bora Cadê, gente? Feliz aniversário da Kings aí Dia não é do aniversário dele hoje Ai, ai Tá Então vamos treinar um pouquinho com a... Com a cheirosa Bora Ó, Chico Ué, não é o X que ataca? Zé Zé Que puto, mano Zé Só tá com o botão Ah, tem o Y também Tem a pancada no final Y é bom pra quebrar escudinha Assim, ó Podia ter usado o fogo dela, né? Já que ela quer treinar Demônio Aqui é lento, velho Esse bichinho aqui é muito chato A gente deu uma opada aqui Mas acho que eu tenho que colocar aqui, né? Procura instantânea Olha aí Vou colocar, né? Aumentar o HP também seria bom, né? Vou testar aqui primeiro Depois eu vou ver Que esses Essência Branca Não é tão fácil de pegar, não, né? Já descobriu as habilidades do Chani? Sim, ele é... Ele é suporte Ele apoia Ele torce pela gente Valeu, João Jogo bom, nada suspeito Exato, pô Tomou, tomou, gostoso Olha, coincidência Ganhei esse jogo aí De presente Do nada De um amigo Acho que ele tem intenções, hein? O jogo tem muito simulador de namoro Ele sai subliminar, hein? Ah, droga Ah, droga Taquei fogo Mas o bicho do fogo, pô Mas mesmo assim ainda dá dano, né? É, sei lá A gente só não continuou A sequência, é isso? Nossa, tinha um caio de escudo aqui, mano Deve ter guardado o LT pra ele, então Ai Ainda não vi direito como funciona o parry nesse jogo, né? Ele aparece depois do vermelho, velho Sei lá, mó esquisito Acho que eu dei o parry Ah, foi bom, acho Ah, tem que selecionar aqui, velho Ah, isso é bom, né? Olha lá Já vai de uma vez, velho Um monte de HP, velho O bom do outro Que fica no chão Porque ele fica no chão, né? Esse aqui é o Persona de Osasperes Olha isso Peguei umas essências negras aqui Isso é de Rank 4 Dá pra melhorar aqui, ó Aumenta o dano da ferroada Isso aqui ainda não dá, velho Tá, mínimo Rank 1, parece Ah, mas acho que é os outros personagens Tem que ter Rank com os outros personagens, velho Bom Já está aqui, então, né? Eu podia guardar os pontos também, né? Não sei Tá, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Já não sei se tem mais bicho pra gente enfrentar Ih, rapaz Bom, deve ser pra aquele lado, né? Da onde eu vim Será que a gente consegue sair daqui? Vai dar até bicho em algum lugar aqui Acredito eu É, tem um monte de seta aqui, né? Fui pra trazer por aqui, né? Nossa, que bicho estranho Ah, mas a gente já viu isso aí, né? Droga Vamos acertar o escudinho dele, gente Olê Ah, tá aí, mano Rapaz, a outra tomou Totalmente de graça, né Ai, ai Very good Tá começando a ficar calor já por aí, Giovanni Por aqui Finalmente Finalmente o calor Ainda tá calor, mas tá indo embora Tá indo embora Espero que até o dia da corrida já não esteja Então o calor não tá, né Mas não sei, né Esse ano fez calor pra caramba, mas Mas já vai tá fresquinho Tamo junto Boa Essa tava praticamente morta Tá bom Trish Ai, ai Cara, vou morrer, velho Ela ainda tem cura, né Ih, não tem mais Caralho, fudeu, gente Ai, meu Deus Nossa, ainda tem um boss ali, velho Ou pelo menos parece alguma coisa assim Matar logo isso aqui, velho Cara, ferrou Ah não Bicho, bicho Aqui tanto faz qual que a gente usa, né Ai, velho Ainda falta um monte Será que dá? Acho que deu, hein, gente Nossa Tinha que usar tudo agora também, né Pô, ainda não tem cura, velho Meu Deus do céu Quer dizer, não volta, né Essa cura dela Ih, rapaz Calma, tem monstro Gilmar tá preocupado, né Ela não está escutando Então bora atrás dela Sabe que eu estou de uniforme É verdade É uniforme, zé De estudante De garota má De garota tímida É Que a outra que mostrou mais ou menos como seria a garota má, né Deixa eu ver Sério? São engraçadinhas, velho Ai, ai, ai Peidar Porra, aí vai Aí vai estragar aí Qualquer chance que a gente tenha, né Mas porra Isso aqui é mais forte que eu, velho Vou ficar em silêncio Ah, eu vou peidar, velho Ei, Gilmar, hein Você peida alta É o chat que influencia, velho Eu juro, velho Ai, ai, ai Nossa, tremeu tudo Olha o bicho vindo Será que veio o carro do peido? Caramba Opa Thumbnail São as vantagens de um apocalipse Ah, sei lá Você fica feliz quando isso acontece Ah, não E agora, gente Por que que ele escolheu? Parecia mais seguro Entrei em pânico É, parecia mais seguro, né Caber mais Que nem vocês falaram, né Ah Já caber melhor, né Os opostos se atraem Entendi Mais seguro, né Mas, eu sou um homem perigoso É Oxi Não faz nem sentido Beja vu Olha isso, né O Manoel Júnior Pegaram o Manoel Tamo junto Ih, rapaz Não, não é Não, não é Não é estranho Não é 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 Rapaz Vai botar o tentáculo no Mino pra trabalhar de novo aí Ih 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 Não é Ih Ai 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 e aí o preso zé aí é foda e estamos bem vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem a cada jogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e finalmente você ia né e um monte de coisa saem do armário óvido né Cara, isso é tão anti-clímax Ai, ai, ai Desconto da barra de habilidade Muito tosco Muito tosco Mas ela ficou feliz Que a amiga dela ainda tem fã, então Pasculhar, de novo Deu treinar, né Lenços umedecidos Aí, gente Tomar banho não é suficiente? Ah, por que? Ai, ai Para o meu quarto Preciso deles para limpar o meu quarto Tá, só dá um segundo De salvar Onde que tinha os lenços umedecidos, gente? Eu acho que era no combine, velho No loja de conveniência lá Não era? Ih, rapaz, acabou Era? Armazém? E agora? O que é? Armazém ou com o mini? Ou loja de conveniência? Ou biblioteca? Caraca, eu acho que era... Não sei, velho Eu chutaria a loja de conveniência, mas não tenho Tenho certeza, cara O que é que a mão da brunha está brilhando? Porque desrespeitou, né? Setembro Cortaram fora Ah, aí, ó De primis Pior que eu queria dar uma olhada nas outras coisas, né? Mas não... Ah, mas gente, sabe que lenços umedecidos não são suficientes, né? Aí Bom que eu pego mais HP, essência, né? Tem que fazer essas paradas, velho Tá aqui liberado agora? Pode vir para a área do bar rapidinho Ainda falta dois dias Ah, você está aqui ótimo Agora... É o quê? É pra já Espera, o que que está acontecendo? Ela quer passar a nossa roupa, velho Que isso, tá ligado? Pra quê, velho? Você está sem camisinha, não está passando ferro na sua camisa Ah, tá Tá bem que é na camisa, não nele, né? Pra quê, mano? Acho que é, tipo, ela não tem nada para fazer, né? Estava ficando sem coisa para passar o ferro Ah, tá Acho que ela deve ter alguma compulsão aí Por passar a roupa Não, nem vou falar nada Deixa, né? Está tudo bem O que você... Hã? Oxi Vende volta sua camisa Passar roupas me ajuda a relaxar Ah, então aí, ó Foi quando fui chamar para filmar Uma série com o tema de escola Eles me deram essas roupas Eu fiquei obcecado por elas Se surgisse qualquer dobra, tinha que passar O problema é que eu também adorava usar essas roupas Então eu acabava engomando várias vezes Era tão relaxante Sem equipe da gravação Sem pressão Apenas dobras esperando ser engomadas Ah, então tá aí Antes que me desse conta Passar ferro Virou um passatempo Pode engomar minha calça? Que legal Calma lá, né? Calma lá, né? Ai, ai, ai Isso explica porque De você achar legal Pô, se a... A galera triste, né? No chefe Ah, porra, mano Calma lá também, né, cara? Ah, tipo, mano Nossa, hein Vamos com calma, gente Vamos com calma aí, né? Ai, caralho, velho Tá Pera aí O chat nesse momento Uuuuh Uuuuh Ai, ainda tem um dia, né? Pra gente ficar aqui Tem, tipo, a parada de treinar, né? Vamos tentar, é legal Buscar a coisa, né? Tentar lembrar Vamos ver o que que... O que? Pera aí Ih, rapaz Não dá mais Vamos treinar Oxi Vai virar aqui Metz agora, hein? Nãs horas Temos que se sentir 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 Vim pro quarto dela, velho Trenhamento respiratório Toque no botão Para que seja posicionado No pilar de respiração Onde você está No pilar de respiração Será periodicamente Subtraído do total O objetivo é chegar a zero Se cair para Se cair para baixo De zero A respiração Não será contabilizado O cara tem de nada Vamos na prática Aqui, né? Ok Primeiro Abre o ombro Ficar apertando aqui E... Tinha que chegar a zero Lá? Ou não? Ah, tá Tem que dar uma... Ah, o zero é ali do lado Vai dar uma relaxadinha Entendi, entendi, entendi Vai, filhão Não Foi quase, foi quase Quando tinha entendido, né? Resultado ruim Triste Ciência branca permite desbloquear Dica para obter treinando Vasculiando com seus confidentes Triste Pior que desperdiçar tempo Aqui nesse jogo Dessa parada Eu acho que é ruim, né? Seria bom voltar Ó Agora que entendeu, né? Como funciona o negócio Com o Tiane parece que não precisa, né? Chegar no seis Para avançar A parada que precisa avançar lá Então tá trancas Sabia que existe uma edição limitada Da caneca do urso pirata Urso pirata Desenho animado É, o que ela usa aí nas roupas Na cama Tudo, né? Não é só um desenho animado Os pirata É o pirata mais fofinho dos sete mares Oxe, é o Chopa, velho É o que diz a música de abertura Eu quero aquela caneca Gilmar Dá um segundinho para salvar Cara, caneca, velho Eu acho que não sei Essa eu não faço ideia Não lembro mesmo Vocês lembram, gente? Biblioteca Dois mandou assim na lata Esse pirata é o pirata mais fofinho Tá Será? Não vou confiar, hein? Tá, aproveita Acho que não vamos encontrar de primeira Dessa vez, né? Porta-retrato Sala de roupa íntima Era no combine lá, né? Ou não Era no armazém Jogo de tabuleiro Cortador de unha Cortador de unha Ela vai querer Tá aqui Ó, caneca aqui, ó Aê Tá aqui É, galera O que que é isso? O pirata faz Entendi É toda engraçadinha, né? Deveria assistir É muito bom Aê Muito bom Muito bom Muito bom Ah, Chani arrumou mesmo Dei uma volta pela cidade Sozinho Não vou chamar de idiota Não Você já tinha Muita coisa Pra fazer, cara Ó Chani, você não devia Eu devia assim Afinal Eu fiz besteira Ih, rapaz Queria consertar as coisas Obrigado, Chani De verdade Eita, olha ali Aí, gente Olha, caralho Ó, a próxima música Dedicada ao meu fã Número 1 Chani Nossa, agora vai Vai, vai, loucura Coitado Tem um atacar Porque é sério Não acredito Não acredito Sniff É uma música linda Mano Eu também achei Uma câmera Uma câmera instantânea Lá fora Tirar fora Tá Poxa, tá sem pilha Pilha? Poxa, achei que ela ia cantar Último dia livre Eita Tá Bom, gente Tava vendo aqui, ó Apareceu coisa nova, né Desas paradas Que ele fez, ó Ele não fez um combo Recupera 2% de HP Proporcional ao seu HP total Olha aí, ó Interessante, né Isso aqui Aproveitar aqui, ó Também, ó Aumento o HP aqui também Sobrou 3 pontinhos Isso aqui Reduz o custo de habilidade Em 5% Bora E praticamente acabou, né Tem que pegar o Rank 4 aqui Rank com os outros povos ali E por enquanto É Isso Aproveitar Dar aquela salvada gostosa Acho que É o último dia Livre, né Que o Jogo falou ali Pô, louco 35 graus já Vai entrar, mano Eu já dei O que é spoiler zone, né Acho que não dá mais pra passar tempo com ela Pelo jeito Cara, acho que eu vou Aproveitar Sou de Rank 2 com Chen Pra abrir um dos negócios lá, né Solicitar serviço de Chen Seria solicitar Ah, tá Praticar expressão Ah, isso não A gente fez outra vez Eu praticado alguns coquetéis Olha aí, ó Aí, Hans Estou sem dinheiro Pra que dinheiro? É sério isso? Poxa Então tá bom, né O de sempre O que seria o de sempre A primeira vez aqui? Vamos ver Olha aí os camos Bom dia, os camos Tamo junto Chani serve água com gás Aí, ó Tá vendo? Você é barman? Eu sou o barman Eu sou o barman O barman Ihhh, pô Espero que resolva Scamus Caraca, véi Eu que agradeço, pô Espero que você resolva aí Bem rápido E quer que seja O que está acontecendo A todos os outros Está morta Só tem água com gás Aqui, caraca O Hans ia passar mal, véi Cara, não peguei ali O fio da minha Como assim meu instrumento É muito grande E aí, tá Me sinto bastante pressionado Cara, como assim Que porra de escolha é essa? Vamos ver Ah, tá Ah, tá Ai, ai, ai Ah, tá Ah, então Não tem instrumento grande Sobre o que mesmo? O que? O jogo? Sei lá Já nem sei mais Nossa, ficou muito bom Nossa, ficou muito bom Esse rosa em cima do badge Ah, então Tá aí pra dar apoio, né Coitado Grande poder dele Ah lá HP3 bloqueado Último dia livre Será que vai dar pra Vasculhar coisa agora? Já salvo aqui, né Estou com um desejo Por mim? Ai, ai, ai Até parece Mas sério Comida do trem é deprimida Preciso de salgadinho de camarão Cara, esse eu não faço ideia Alguém faz ideia aí, gente? Cara, eu chutaria a loja de conveniência Mas pode ser no armazém também Pode ser na biblioteca também, né Cara Alguém? Alguma ideia? Cara, salgadinho Isso eu não sei, mas Bom Ferrou, né Nem o chat, sabe? Aí fodeu, hein Ou não combina aqui, mas Pô, aqui era certeza Que tinha que ter Ué, ainda tá os lenços aqui, velho Ué Por isso que a gente não sabia, pô Tá como lanche, né É um Ibisem Eu não abro um pacote de salgadinho Pera, tem alguém abrindo um pacote de salgadinho? Escute Ai, ai Tudo tem um preço Ai, cara Tá bom Vou dividir com você Só me esconde Boa Ué, mas Parece ser que tinha deixado lá Que delícia Ó Um Idasum Oxi Chegou tarde, trouxa Ai, ai, ai É isso aí Comemos um lanchinho Chomp chomp Agora vamos nanar Agora vamos nanar É uma da manhã, Arya Acabamos de limpar o caminho Tchau E aí Tchau O que você estava indo para a concerto? Yuna... Hum... O que você está fazendo isso? Ele já tenta de tudo mas nada funciona e a para a verdade que precisa da armadura Você não pode reagir com a sua mão, né? Você não tem que fazer o tentáculo? Passar a ventosa no vidro, aí puxa e sai o vidro? Agora, por favor, eu vou me enxergar. Ela teve uma reação doida ainda. Eu também não sei. Use seu poder, vai lá. Não sei. 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 Tem que ver. Se você chegar no jardim? Não sei. Não sei. Temos que me derrotar. Não sei. Temos que eu não se enxergue. Sendo que eu não consegui despedir. Tem que ver. Não sei. Isso é boas. Isso é boas. Isso é boas. Você responde. Se eu for deus... Como assim? Ainda pior, Zé? Por que é pior que praticamente a gente está todo mundo morto? Se eu for deus... Se eu for deus... Se eu for deus... Se eu for deus... Aquele momento... Se nós for deus se resolver... Não... Eu não quero deus... Se eu for deus... Bem que eu acho que dentro do muro, acho que tem bastante gente de boa ainda, né? Mas, enfim, sei lá, né? A situação já tá bem ruim, né? Então, você já pode salvar alguém, não é? Você pode sair daqui? Eu não sei. Ah, os que foram enganados, né? Pelo post. Ah, o que foi? Top, gente. Poder do Twitter, velho. Olha aí. Dá bem que não viu a parte dos haters, né? Vocês, já estão preparadas? Você conseguiu? Sim. Eu estou preparando. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Beleza, veja que os monstros que nos atingiram, vão se juntar. Yuna-san, veja que os monstros que nos atingiram. Todos, veja que os monstros que nos atingiram. Ai meu Deus do céu, estou ferrado. Cadê? É, sei o poderzinho dela, de cura. Ih rapaz! Ai velho, essa parte tão tosca né velho, que pelo amor de Deus. Não tem jeito né velho, jogo indie né cara, é o máximo que deu peso, ó. Mas tipo o gameplay né, tirando esse ataque final aí, até que é legalzinho pra caramba. Bem bacaninha. O poder supremo aqui, tinha que ser a parte supra-suma da parada né, mas é só esquisito. Beleza, acho que deu né. Aí fica o animezinho, a imagem fica em 360p velho. Olha isso cara, que imagem horrível. Olha aí, a música dela velho. Olha aí, a música dela velho. Olha aí, a música dela velho. Olha aí, o que é isso aí. Olha aí, olha aí. Olha aqui. Como a gente se sabe, o que o que é isso aí e a gente tem que ser feito, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, ou. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Por sua vida. Ele está tentando voar, foi foda. Olha o anime. É sério, velho. Olha que o vagabundo foi lembrar, velho. Isso é meu, não é? Nem foda. Nem foda, cara. Nem foda. Eu sempre... Ai, caralho. Ai, mano. Ok, né? Ok. Parece que eu não esperava, velho. Ai, ai. Ai, ai. Não trabalho, Gilmar. Eu não consigo sentir meu braço. Vixi, já era. Abusou muito da mão que treme. Mestre artesão, velho. Entendi. Eu decidi ver Yuji novamente. Eu não. Eu já pergunto. Eu tenho que cego ver. Eu nawet que eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza. E eu não souffrei até chegar em nenhum momento. No final tem muita garantia. Não aumenta-se. E você mesmo,одуá? E aí Eu vou ter certeza que isso é o que eu faço Eu sou um fã Eu também Eu também Meu rapaz Cadeirudo mano Oxi Ué Oxi 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 O que aconteceu? Tá com um olho esquisito ali Mano entendi nada dessa cena velho Cara esse jogo é muito doido Não consigo dormir, acho que vou dar uma volta Ih rapaz Deja vu Ah é verdade né, eles estão infectados lá né Era uma espinha Olha o Davi mano Saiu lá Do Destiny Pra colar aqui irmão, dar um resub Rapaz, obrigado mano Mas gente, acho que Oxi Eu saí do quarto né Porque pra salvar Último dia livre Mas acho que eu dei um carregar Eu acho Tô começando a achar que eu dei um carregar Eu sabia que uma hora isso ia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer uma hora velho Finalmente aconteceu Que é uma merda Sistema lixo Bom Eu ia encerrar naquela parte mesmo né Agora eu vou ter que fazer a parada aqui Cara, o que que eu tinha feito mesmo Acho que foi vasculhar a coisa né Mas já era a parte final mesmo né Fazer o que né Vamos lá né Vamos lá né